Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Dian e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Nintendo Switch E é em como salvar os seus jogos na nuvem do Nintendo Switch, é isso aí, você vai aprender hoje aquela coisa clássica Que hoje em dia a gente tem em todos os consoles e que é maravilhosa, que é salvar o seu save na nuvem O que isso ajuda? Ajuda que, por exemplo, se o seu Switch cair, quebrar, você não vai precisar perder todos os seus saves Seus saves vão ficar armazenados na nuvem e eles ficam armazenados na sua conta, então isso é muito legal Outro exemplo, se você quiser ir na casa de um amigo seu e logar na sua conta lá no Switch do seu amigo Você pode também acessar todos os seus saves aí direto pela sua conta Então é muito bom esse sistema, é uma das novidades tecnológicas que são muito apreciadas aqui nas novas gerações dos consoles E vamos lá, é bem simples, tá? A primeira coisa é que, infelizmente, como todos os videogames fazem, o Xbox, o Play e o Switch Você precisa pagar o tal do Nintendo Online, tá? Você precisa pagar aquela mensalidade, né? Ou anuidade para você ter acesso a essa função, tá? Então se você não paga, você não tem acesso, sinto muito Mas, vamos lá, vamos ver como é que você faz Primeira coisa, vai aqui no jogo que você quer e aperta o botão mais aí do seu controle em cima do joguinho Ele vai abrir essa tela aqui bonita Você tem ali informações sobre aplicação, atualização, gestão de dados E aqui o que interessa pra gente, nuvem de dados de gravação Pode ver que o meu tá ali já, ó, echapado, que é a conta que eu tenho que tem, é... Que tem o Nintendo Online, né? E as outras duas contas ali que não tem Nintendo Online, você pode ver E tá ali, ó, não existem dados de gravação Por quê? Porque esse jogo, Super Mario Maker 2, eu só joguei e abriu a primeira conta Então vamos ensinar vocês a como fazer isso Clica aqui, nuvem de dados de gravação Vem aqui na conta que você tem, já tá aqui com a cópia de segurança efetuada Mas clica ali de novo Espera um pouquinho E tá aí, ó, criar uma cópia de dados de gravação Descarregar os dados E já tá aqui, ó, copiar automaticamente os dados de gravação Essa é a função mais legal que você tem que ativar nos jogos que você quiser Geralmente vem por padrão, tá, galera? É, então a maioria vai tá por padrão Aí pra você fazer essa cópia, desde que você tenha o Nintendo Online, lá, né? O Switch Online, eu esqueci o nome do negócio da Nintendo Mas é isso aí Quando não tiver, você pode vir aqui também, ó Vamos entrar em outro jogo aqui, ó Super Mario Bros. U Clica aqui, ó Já tá a cópia de segurança efetuada Mas essa conta aqui que não tem A gente vai tentar entrar E olha o que vai acontecer Ele vai carregar E tá aí, ó É necessário uma adesão paga ao serviço Nintendo Switch Online, tá? Então a conta que não tiver Não vai dar E a conta que tiver É só você entrar e fazer isso aqui, tá? Clica ali Se não tiver aí automaticamente Você clica ali em cima, ó Criar uma cópia dos dados de gravação E se você quiser baixar Você clica aqui Descarregar os dados de gravação Tá vendo? Então ele vai baixar os dados Então é isso É simples É rápido É fácil Mas é uma boa de uma mão na roda Então faz o seguinte Vale a pena você pagar essa mensalidade Que é bem baixa Do Nintendo Switch Online Só pra você ter essa função Então, cara Usa isso aí É muito bom Dá pra você levar o seu save Na casa de qualquer amigo Que tiver outro Switch E tal Esse tipo de coisa Então vale muito a pena Faz isso aí E hoje você aprendeu Mais uma dessas Coisas bonitas Dos videogames aqui Tá, pessoal? Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Aquele joinha maroto pra gente Aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça de seguir As nossas redes sociais De se inscrever no canal E acompanhar também Os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também It's me, Mario Here we go